De novo aqui, gente, na nossa live, entrando. Esperando a Cris entrar para a gente poder chamá-la. Se a gente não faz isso, a gente fica sem a live salva, porque ela cai, né? 55, 56 minutos a live cai, então a gente precisa salvar, senão ela vai embora. E passou muito rápido, né? Vou chamar a Cris, deixa eu ver ela me chamar aqui. A live, Maria, é sobre ozônio e terapia, tá bom? Sucesso no mundo inteiro. E aí, Cris, senão a gente fica sem live. Eu comentei para pegar um carregador, porque meu celular já estava dando sinal. Olha, a Ellen entrou, Gabriela. Eu fiz meu primeiro curso de ozônio no Nepuga com a professora Mayra. Muito legal, né? E a Mayra é muito boa também. Temos ótimos professores. Os melhores estão aqui no Nepuga, tenho certeza. Com certeza. A gente ensina aqui o que é correto, gente. Tomem muito cuidado onde vocês vão fazer curso de ozônio. É, porque a gente conta muita coisa aí que beira o charlatanismo. Tem muita coisa negada que explica, que mostram. Gente, dá medo. Pelo amor de Deus, fujam. Mais beleza, uma live. Só isso. Só por isso que é caindo. Tem muita live, né? Muita live sendo feita e a live cai. Mas aqui a gente encerrou, porque senão a gente ia perder mesmo. Depois de 56, 57 minutos, a gente precisa encerrar a live. Porque senão ela cai e a gente não consegue deixar salva para vocês. O curso, Manu, o de terapeuta, são dois dias. O básico, você já sai fazendo um monte de coisa, aplicando várias coisas. Você já consegue trabalhar bastante. Trabalhando tranquilamente, trabalha para atendimento normal mesmo. Você consegue suprir praticamente todas as necessidades. E é claro que o avançado tem práticas mais específicas para cada área, né? De odontologia e cada área. Mas o básico, você sai, o ozônio terapeuta pronto para trabalhar mesmo. Bem apto, tá? É, e depois você faz avançado, se você achar necessário. Agora, se você fizer a pós-graduação em saúde integrativa, além da ozônio terapia, você vai aprender outras terapias, como terapia neural, multi-frequenciadores, bio-ortomolecular, saúde intestinal, saúde nutricional, entre outras, fisiologia de exercício, exames laboratoriais, exames salivares, interpretação e uso na terapia integrativa, na saúde integrativa. Tem tudo isso. Aí demora, são 12 meses. E para quem é aluno na Epuga, que já vai dispensar algumas disciplinas, são oito meses de pós-graduação. Então, vale super a pena. Fora o quanto você vai estar agregando e trazendo de valor para o seu consultório. Quem quiser fazer mais algumas perguntinhas, vamos ficar aqui. Mas só mais uns 20 minutinhos, Cris, você pode? Posso, tá tranquila. Tá, mais uns 20 minutinhos, aí vocês podem fazer a perguntinha. Aqui na caixinha, aqui embaixo, tem uma caixinha com informação. Eu tô tentando acompanhar, mas passa muito rápido. Se não for na caixinha, não dá para a gente ajudar. Ô, Daniele, tem uma parte online e outra parte presencial, tá? Ela não é 100% online, mas também ela não é... Tem algumas coisas... Tem algumas coisas online, sim. Não é 100% online, não. Ela é presencial. E a gente, agora, neste início, a gente vai começar com as aulas virtuais para não atrasar a formação de vocês. Então, quem quiser já se formar logo, que vamos supor que tudo isso demore uns 3, 4 meses para as nossas clínicas voltarem ao normal. Enquanto isso, você vai fazendo a pós-graduação em saúde integrativa, que quando voltar, além de se voltar com o excesso, você já volta com a saúde integrativa. E uma coisa muito importante da pós-graduação em saúde integrativa é que você não precisa esperar acabar a pós-graduação para colocar as coisas em prática, o que você aprendeu em prática. Como na estética, você precisa esperar acabar a pós-graduação para você pegar a habilitação do conselho e você poder atuar. Na saúde integrativa, não precisa isso. Tudo que você aprende no final de semana, na semana seguinte, você já pode estar aplicando como terapeuta no seu consultório. Você não vai poder dizer ainda que você é um especialista em saúde integrativa, porque você ainda não terminou a pós em saúde integrativa. Mas você pode, cada disciplina já vai te dar um certificado de curso de extensão e você já vai ter capacitação dentro daquela terapia e você pode já aplicar aquela terapia no seu consultório. Olha só que beleza. Então você já consegue monetizar o que você está gastando ali, né? Você já consegue recuperar o que você está gastando ali. Você vai vivenciando já o que está aprendendo, então você aprende muito mais. cada vez mais. Já vai vivenciando, já vai aplicando nos seus pacientes, já vai... O paciente, às vezes, tem uma dor lombar, crônica, né? Tem alguma questão crônica que você precisa ajudá-lo, né? De repente, o paciente tem uma desbiose, você detecta através da avaliação que você vai fazer, avaliação integrativa, através de todas as orientações que você tem em relação aos exames e aí você consegue dar uma saúde melhor para o seu paciente. E com isso, a fidelização do teu paciente na estética vai aumentar muito, né, Clice? Porque você não vai ser mais um profissional de estética. Puxa a outra. É, isso é fato. Uma coisa puxa a outra. Você não vai ser mais um profissional de estética, tá? E, Karina, com certeza, o zonoterapia é um dos nossos primeiros módulos, pra você ter certeza, porque vocês já vão começar a fazer o zonoterapia no começo. Já trabalhando com o zoninho, se Deus quiser. Ah, sabe outra coisa que tem também? PRP, PRF, também tem na POS, de saúde integrativa. Tem, tem. PRP, PRF. Gente, tem muita coisa legal. É que, assim, eu nunca tive muito tempo de falar da saúde integrativa aqui pra vocês, porque minha vida é uma correria e é biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, harmonização orofacial o tempo todo. E tudo isso requer muito da minha presença. E aí, eu sempre fui deixando a longevidade saudável, a saúde integrativa, pra falar depois, pra falar depois, falar depois e, né? Mas agora não. Agora eu peguei firme, que eu vou falar toda semana com vocês sobre saúde integrativa, porque eu vivencio isto comigo, Eu acho importante também porque melhora demais a qualidade de vida da gente e a gente tá cada vez vivendo mais. Então é importante que você tenha qualidade nessa longevidade toda. E com essas práticas, muda tudo, né? Sabe uma disciplina super bacana que tem na POS e o pessoal, quando foi, né? A turma que correu lá no Rio de Janeiro, porque a gente já terminou a primeira turma do Rio, já terminou agora. Quando teve essa aula, todo mundo ficou assim, Ai, mas vai ter essa aula? Será que vai ser legal? Que não sei, foi a aula que mais gostaram. Teve uma aula que foi gerenciamento do estresse. Gente, vocês não sabem o que vocês podem fazer com o paciente de vocês pra gerenciar o estresse dele e até paciente de estresse que é estressado e ninguém pode nos impedir de trabalhar com isso. Quem que vai poder nos impedir para os sinais da saúde de trabalhar com o gerenciamento do estresse? E a gente teve uma aula maravilhosa sobre gerenciamento do estresse e técnicas, técnicas mesmo. Vocês aprendem técnicas pra vocês aplicarem, não só com vocês, mas no dia a dia do seu paciente. Isso é fantástico, porque muitos tratamentos e muitos procedimentos estéticos, por exemplo, redução de gordura, até mesmo procedimentos, tratamentos nutricionais, eu tenho muitos nutricionistas vindo pra essa pós-salud integrativa. Porque elas vão associar tudo isso no consultório delas, se eles acham que não, trabalha com paciente estressado, obeso, inflamado, que tem glicação super alta e tudo mais. Você acha que elas não vão ter que... Cortisol alto, não vai emagrecer nunca com cortisol alto. Então, você consegue melhorar o nível de estresse, diminuir cortisol, o paciente começa a dormir melhor, emagrece mais rápido, gente, é tudo de bom. Então, tem muita coisa boa. precisa participar. E a Cris vai dar aula na pós-salde integrativa também, né, Cris? Se Deus quiser, então lá. Essa pergunta é interessante. Em criança, qual a quantidade do óleo ozonizado para nebulização e qual a frequência? Bom, sempre é uma vez ao dia. Em criança, a gente usa de 3 a 5 gotas. Só uma vez ao dia em 10 ml também de soro fisiológico, tá? De 3 a 5 gotas, uma vez ao dia. Para o adulto também, só uma vez ao dia, tá, gente? Não mais que isso. Outra pergunta. Como estabilitação do biomédico com ozonoterapia? Nosso conselho, Gabriela, ainda não se... não baixou nenhuma resolução e não diz que sim. Diz que está analisando. Há 3 anos atrás, eu cheguei no Conselho Federal de Biomedicina e expus a necessidade até de nós, biomédicos, termos mais uma área de atuação que seria a ozonoterapia e, por que não, a saúde integrativa. mas fizeram algumas perguntas, ficaram com algumas dúvidas e alguns biomédicos da mesa, diretora, acharam que ainda não, iam pesquisar e estão pesquisando até hoje, tá? Sendo que a gente tem muitos biomédicos que atuam com o ozônio, mas não como biomédicos, atuam como terapeutas, porque se atuar como biomédico, vai estar exercendo algo que ainda não é permitido pela biomedicina, então recomendo que vocês desassociem uma coisa da outra, biomedicina estética, biomedicina estética, trata só estética, ozonoterapia, eu trato com o ozonoterapeuta. Práticas integrativas. Práticas integrativas, pronto, porque as práticas integrativas, ela foi reconhecida pela Ministério da Saúde, ela está dentro do SUS e a gente tem também biomédicos trabalhando nas práticas integrativas com acupuntura e com outras terapias, então por que não com o ozônio também? Então, a gente pede que desassociem, porque realmente não quero que vocês levem canetada aí do nosso conselho, né? Nem eu quero. Nem eu quero levar, né? Pode fazer nebulização por quanto tempo, Cris? Olha, normalmente não tem uma previsão assim de sessões, o que a gente recomenda é melhorou, pode parar. Voltou a ter algum sintoma, pode fazer de novo, tá? Não tem nenhuma contraindicação de uso contínuo, não. Mas também não tem necessidade, porque realmente já melhora bem rápido. Eu tenho cliente que com uma, duas semanas cura totalmente crises, assim, que vinham incomodando de sinusite e renite há muito tempo. Aí melhora, para. Teve algum sintoma, volta a fazer em mais uns dias e já rapidamente melhora de novo. Manu, a sessão de ozônio, terapia, de acordo com o que o paciente tem, com a patologia, tá? Você tem que fazer uma avaliação, ver quais, como eu disse, fazer o escalonamento de dose, a via de aplicação e montar um protocolo para poder atender esse cliente, tá? Ver as contraindicações. Ver as contraindicações. Não são muitas, mas tem. Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, se gestante pode fazer ozonoterapia. Então, como qualquer outro procedimento em gestante, a gente não faz porque não tem estudo conclusivo. Então, qualquer complicação que venha a ter, pode culpar o ozônio e aí não é feito. Agora, para a mãe na fase de amamentação é excelente. A gente faz sim, tá? Gente, o assunto aqui é ozonoterapia, não é o tato de plasma, tá? Então, vamos falar de ozônio. Nem PRP, eu estou vendo várias perguntas. É, perguntas de ozônio, tá, gente? Depois a gente faz outras lives, isso. A aplicação auricular pode ser feita todos os dias? Olha, a recomendação pode ser feita de um até todos os dias, mas normalmente a gente faz uma média de três sessões semanais, tá? No mínimo uma e o ideal, pelo menos, que fossem essas três semanais. Agora, aplicar todo dia só realmente quando o paciente estiver em alguma crise aguda. Senão, não tem necessidade, não. Como imunomodulador e tudo, só umas duas às três vezes por semana já é o suficiente. Exatamente. Laura perguntou como funciona essa prescrição com os produtos com ozônio. O próprio ozônio habilitado manipula e vende o produto. Que o equipamento para poder fazer o óleo ozonizado é um outro equipamento, né, Cris? É, ele vige uma pressão mais alta para que você concentre uma quantidade bem grande de moléculas de ozônio no óleo. Então, esses aparelhos nossos, assim, faz ozonismo, ozonismo, mas não é um óleo de boa qualidade, não, gente. O melhor realmente é um industrializado. E a prescrição é livre. É um óleozinho que realmente é milagroso, serve para quase tudo. Então, você pode recomendar o uso para o paciente e não tem limite em idade nem nada. Então, pode passar tranquilo, tá? Eu só recomendo mesmo comprar um industrializado porque ele tem concentrações de ozonídeos muito mais altos do que aquele que a gente consegue fazer. Agora, ao contrário, a água não. A água dá para fazer no consultório mesmo. Dá. Ô, Cris, explica como que é usando terapia de ambiente porque é muito bom para a clínica. Antes de uma harmonização facial, antes de um preenchimento, você faz aquela ozonização do ambiente, deixa tudo em estéreo. E aí, depois, olha só, a chance de você ter uma contaminação é muito menor, né, gente? Muito menor. Não, e você pode usar também a água, né? Além da ozonização do ambiente, a água. Como eu disse, o aparelho nosso dá essa possibilidade de ozonizar a água e no ambiente é um aparelho de uso externo mesmo. Não é o ozônio medicinal que a gente usa, não. É um aparelho que converte o oxigênio natural do ambiente em ozônio e consegue fazer essa ozonização. Ele libera uma concentração bem alta que tem essa capacidade bactericida, virucida e fungicida também, além de inibição de odores. Você liga o aparelho no ambiente, deixa por volta de 30 até 60 minutos, eu deixo uma média de 40 minutos, por meia hora, 40 minutos, e aí você vem, o aparelho desliga automaticamente porque ele tem um contador lá, você abre a sala e conta para o desastre. O pessoal não deve ficar no ambiente enquanto está fazendo o processo de ozonização porque a inalação excessiva do ozônio faz mal para a gente. É a única via que a gente não recomenda é inalar diretamente o ozônio, tá? Sabe uma outra coisa que você falou em odores? A água ozonizada em axilas que tem odor o pé que tem chulé ajuda muito também, tá, gente? Não é, Cris? Inclusive o próprio ozonizador de ambiente você pode colocar em armários, gavetas, em sapatos, trata tudo, né? Trata tudo. Uma outra pergunta que fizeram aqui que me interessou, né? A da insuflação vaginal, qual a concentração? E quando é usada a insuflação vaginal? Essa é legal. Na insuflação vaginal, a gente faz para qualquer tipo de vaginite, na primeira sessão, normalmente a gente usa, além da insuflação vaginal, a água ozonizada também. A gente ozoniza a água na concentração mais alta, normalmente 40 microgramas, faz uma lavagem nessa paciente e depois faz a insuflação vaginal, certo? Na insuflação vaginal você pode usar de 20 a 30 microgramas, né? Feito uma vez por semana. Lembrando que essa lavagem é feita só na primeira sessão. Você não vai lavar todas as vezes para não alterar a flora vaginal lá também, tá? E assim, as enfermeiras que tem o consultório de enfermagem, olha, pode usar e avisar e dar ozonoterapia dentro do seu consultório, porque vocês podem tratar muitas coisas com ozonoterapia, vocês enfermeiros dentro do consultório de enfermagem. Pé diabético, feridas, vaginite, escara, úlceras, tanta coisa, gente. Até seborreia, casca, tudo, gente. Então assim, dá para você trabalhar só com terapia, sem estética e ainda ser muito feliz, né? Com certeza. E o ozônio, uma característica muito legal do ozônio, doutora, que eu gosto de falar para tantos meus alunos, ele próprio se divulga. Quem faz o ozônio gosta tanto e faz a propaganda. Você não precisa nem perder tempo em fazer divulgação, porque tem impressionantes resultados. Sabe aquela primeira reportagem que teve no Fantástico, acabando com o ozônio uma vez, a minha clínica bombou aqui na segunda-feira ligando, o pessoal ligando se tinha ozônio. Olha, falou que era proibido, o pessoal não entendeu, o pessoal ligou procurando, olha, quem quer aquela reportagem e que o ozônio faz isso? Você tem ozônio aí também? Juro, aumentou para caramba aqui a procura de ozônio e terapia na clínica. Olha só, que doido, né? Então... É porque ainda é uma prática pouco conhecida, mas igual eu estou falando, quem faz, divulga tão bem que você não precisa nem gastar com propaganda. É impressionante o tanto que essa divulgação boca a boca chama o cliente nessa hora. Ô Cris, perguntaram aqui sobre... Quer ver? Sobre hidrolipo. Cadê? Aqui, ó. Acabei de ver uma postagem sobre hidrolipo com ozônio. Isso pode ser feito? Pode ser feito no final da aplicação da hidrolipoplasia. A gente faz a insuflação, coloca, injeta o soro fisiológico, faz a captação com o ultrassom e pode finalizar aplicando o ozônio. Aí sim. Colocar o ozônio no soro, eu não recomendo. Não, isso que eu ia falar agora não é recomendado. Você pode ver em qualquer literatura. Quando você ozoniza o soro fisiológico, ele forma o ácido hipocloroso. E aí, ele promove o vasculite, ele tem uma ação inflamatória que não é legal, não. O legal é você usar o ozônio no final da hidrolipo, tá? Eu já até vi um comentário de um outro profissional que fazia a hidrolipo usando o soro ozonizado e não é recomendado. Você pode ver em todas as literaturas que eles não recomendam. É o que a gente fala, tem muita gente querendo inventar a roda, inventar moda, gente. Não, gente. Cuidado, porque realmente... Experiência doida de professor Pardal. Olha, a gente faz tudo com muito embasamento, muita fundamentação. Nossa, é muito arriscado, gente. Porque depois começa a dar problema com uma coisa tão boa e aí, pronto, proíbe o ozonoterapia. Pronto, tem gente fazendo errado. Acaba prejudicando todo mundo. Uma coisa maravilhosa. Então, realmente, foi bom a gente falar disso aqui. Ah, o Tiago quer saber. O ozonoterapia tem efeitos benéficos contra o coronavírus ou é tudo fake news? Né, porque já ouviu dizer que a Fé era fake news, porém, viu vários profissionais da ESSET que estão propagando nesse sentido. Tiago, o que a gente fala? Fake news, eu não sei qual a notícia que você ouviu, mas não está sendo usado ainda ozonoterapia aqui no Brasil para coronavírus. Na Itália, já tem um grupo de médicos e de pacientes utilizando ozonoterapia para ver a real ação da ozonoterapia com o coronavírus. Foi liberado na Itália fazer essa pesquisa numa cidade onde tem alguns pacientes ainda cometidos com o coronavírus para ver se vai realmente melhorar ou não. Então, assim, saiu reportagem na Globo falando do espermado da Osora. A gente não está divulgando que ozonoterapia ela é para o coronavírus porque não tem estudos ainda. Então, a gente não pode falar que não tem estudo. Certo? Vai ser o uso da Globo na Itália. É, vamos saber com a experiência da Itália. No Rio de Janeiro ninguém tem experiência com ele em nada. O que acontece? Como ele é um virucido, todo mundo fica, nossa, mas ele é bom para hepatite, ele é bom para HIV, ele é bom para tantos outros vírus. Será que vai ser bom para o corona? A gente espera que sim. A gente imagina que sim, né? Exatamente. Mas a gente não tem comprovação científica. Então, quem está aí como profissional falando o que é, o que é, o que é, batendo nisso, toma cuidado. Tem gente que está fazendo um problema para vender curso, para vender procedimentos. E não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é que vamos esclarecê-los em relação à zonoterapia. A gente tem uma responsabilidade também em empatar para o nosso aluno e para o nosso cliente, para o nosso quociente, o que é real a função do ozônio. Não é milagre, é realmente uma técnica transformadora, mas não é milagrosa. Porque se a gente vai nessa pegada, fica nesse foco, vai descredibilizando a técnica. E aí, como a doutora falou, acaba tirando da gente uma possibilidade maravilhosa. Então, a gente não pode... Tirando da população uma possibilidade de terapia maravilhosa. A gente fica sem um procedimento. Maravilhosa, barata. E a população fica sem esse recurso, que para algumas pessoas vai ser fundamental. Tem gente que não vive sem ozônio, porque tinha uma dor que só o ozônio curou. E a gente conhece que isso foi proibido, se a pessoa não puder mais fazer, porque o louco resolveu fazer uma coisa totalmente fora da curva, totalmente, assim, imprópria. de forma responsável, né? Responsável. Então, tem que tomar perda. Olha só, Célia, o enfermeiro é liberado para uso na forma de hidrozônio-terapia. A hidrozônio-terapia não é a hidrolipo. A hidrolipo é soro ozonizado, que não existe. A hidrozônio é água ozonizada. Ozonizada. Para tratar tudo o zoninho. Essa água ozonizada, às vezes, ela é utilizada, sabe onde? Lá na hidrocolon-terapia, que é uma coisa que a gente vê também lá na posse, de saúde integrativa. Hidrocolon-terapia. Exatamente. Tem uma técnica, sim. Tem uma técnica de hidrocolon que usa água ozonizada. Então, aí sim, viu, Célia? Aí tudo bem. Mas soro, não, gente. Soro, não. Fugia. De jeito nenhum. Pronto. Vamos ver mais algumas. Ah, e a termo adicional, a Ellen. Obrigada, Ellen. Fisioterapia também está podendo usar ozonioterapia. Pode, pode. Aliás, foi a primeira fase da ser liberada, inclusive. É, tudo. A gente também tem muito fisioterapeuta procurando a nossa pós, graças a Deus, nutricionista, fisioterapeuta. Agora tem que vir você, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, para pós também, porque a gente tem que bombar a saúde integrativa agora com a nossa presença, conosco, profissionais da saúde, unidos, agora, onde? Na saúde integrativa, porque numa situação dessa, onde o país está parado e as clínicas estéticas estão todas paradas, estaríamos, então, muito bem fazendo toda a parte de terapias e saúde integrativa em nossos consultórios e beneficiando a população. O melhor é isso. O melhor é o melhor, né? Saúde para a população, né? Porque a gente tem que pensar não é só no nosso bolso, a gente tem que pensar também o quanto a gente está levando de saúde... Ajudando o próximo, né? Ajudando a população. Para levando a... Melhorando a qualidade de vida dentro da população. Isso é importantíssimo. A gente tem que melhorar a qualidade de vida, sim. E conscientizar a população dos bons hábitos, né? Então, dentro da pós em saúde integrativa, você vai aprender, inclusive, isso. Então, já pensou o teu paciente? Ele muda os hábitos dele de um jeito que ele vai ter uma melhora na saúde dele que, olha, por mais que estejam oferecendo procedimento estético igual o seu, mais barato, com preço muito melhor, o paciente não vai querer. Ele vai querer voltar em você. Porque, além de você ser um profissional estética, você também é um profissional integrativo. Você entende ele e você cuida dele de dentro para fora. E você faz toda aquela melhora do organismo dele, de verdade. Então, assim, ele vai sentir na pele o quanto você beneficiou ele com o seu conhecimento, com os seus procedimentos, com as suas terapias integrativas. Bom, eu sei que tem muitas perguntinhas aqui, o pessoal muito feliz. A gente vai fazer outras lives. Eu vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram para vocês colocarem o assunto que vocês querem ver na próxima live, quinta-feira que vem. Hoje eu convidei a Cris para vir aqui para falar um pouco de ozônio comigo, para vocês também. Um prazer. É, para vocês não ficarem cansados de vir, né? Tem outras pessoas aqui também. E também da oportunidade, porque eu tenho, assim, profissionais maravilhosos dentro do Mepulga que trabalham comigo, que são professores, que estão em sala de aula com vocês e que são excelentes profissionais, são muito focados. Eles não são blogueirinhos, eles não são de ficar aparecendo. Né, Cris? Porque eles trabalham duro mesmo, trabalham bastante mesmo. O foco é a outra. Mas tem muito conhecimento. Então, não é aquele profissional que tem milhares de seguidores e faz milhares de lives, milhares de zague, mas eles têm muita experiência, muito conhecimento e eu quero que eles compartilhem isso com vocês aqui. Então, eu vou estar trazendo durante essa semana agora e semana que vem, hoje é quinta, finalizando essa semana e semana que vem, vou estar trazendo diversos professores para participar de lives aqui e para vocês poderem tirar suas dúvidas e conhecê-los melhor. Inclusive, sábado e domingo eu estou um pouco off do Instagram porque eu vou estar dando aula virtual de toxina e preenchimento. Olha só. Que beleza. O que uma quarentena não faz com a gente? Por quê? Já não falo de aula fazia tempo, agora estou dando aula virtual. Mas foi bom a gente reativar esse modelo de aula virtual, né? É muito importante e os alunos têm gostado muito. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero ter respondido tirar bastante dúvida e se tiver mais pode deixar aí a doutora e depois pode fazer uma segunda live a gente dar continuidade porque é um assunto muito interessante com várias vertentes que a gente pode abordar e eu estou aqui à disposição para outras assuntos também, né? E a gente vai ter a partir da semana que vem a gente vai ter a gente vai ter uma aula a gente vai ter várias aulas várias aulas virtuais gratuitas pelo Nepuga, tá? Há várias aulas virtuais gratuitas pelo Nepuga e você que não é aluno vai poder se inscrever também e assistir essa aula com a gente uma aula de uma horinha e aí tem a professora Cristine que está convidada tem a professora Ellen tem a Ana Carol tem o Gabriel tem a Elias tem diversos tem a Estela tem Gilberto nossa, tem tanto professor que eu não vou levar a mão de todo mundo aqui tem o Antony vai me ajudando aí tem muita gente tem vários vários professores né? É Rodrigo tem muita gente tem muita gente, tá? E eles vão estar disponibilizando uma horinha deles para dar uma aula aqui para vocês aqui não, né? Vai ser lá na nossa plataforma mas eu vou avisar a partir de segunda-feira aqui você se inscreve mesmo você não sendo aluno você vai conseguir participar se você é esteticista também você pode vir para as nossas aulas esteticista também pode fazer ozono-terapia o curso de ozono-terapia tranquilo, tá bom? E enfim aí lá nessa aulinha você vai poder vai ter conteúdo vai ter tudo que você precisa sobre aquele assunto então diversos assuntos específicos não perca vai uma semana incrível semana que vem com a gente odontologia muito prazer oi Adriana um beijo pra você Adriana entrou aí ela é nossa coordenadora da pós de odontologia harmonização orofacial né Adri? e nós gravamos logo logo nosso vídeo vai pro ar tá Adriana? nós gravamos um vídeo super legal então você que é dentista também a gente tá já com a pós de harmonização orofacial muito, muito, muito bacana Manu o link segunda-feira eu posto nos stories aqui tá? eu só consigo postar os links a partir de segunda-feira vocês fazerem as inscrições nas salas tá? e vai ser uma aula virtual professor ao vivo com vocês não é aula gravada não é aula virtual tá bom? Cris muito obrigada adorei nossa live eu também maravilhosa eu que nunca tinha feito gostei muito tá vendo? não doeu nada doeu? nada não doeu muito menos botox tá vendo? muito menos então aí é isso aí gente e nós voltaremos aqui na quinta-feira que vem vou convidar outra pessoa pra live mas a partir de segunda-feira a gente vai ter as aulinhas ao vivo pela plataforma do Nepuga tá bom? fique atento aqui se inscreva e participe a Cris eu vou pedir pra dar uma aulinha de ozônio pra vocês lá né Cris? boa demais nossa vai ser um prazer aí depois tem outras professoras de ozônio que a gente vai estar chamando também pra poder participar tá? então é tem muita gente muita gente ficar aqui a gente faz mais de 40 dias de live de aulas ao vivo direto se for colocar cada dia um dá muita gente tem live pro resto do mundo tem live pro resto do mundo e vamos lá fazer então tá certo gente um beijo boa noite pra vocês beijão Cris e cuida bem do seu pai aí tchau tchau beijo beijo